Olá, olá, morequinhos do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu e o Lelê trouxemos uma receita maravilhosa para vocês de bolo de prestígio, gente. Ele já sai recheado do forno. Muito especial para aqueles dias de correria. Muitas vezes tem que levar bolo para alguma confraternização, para algum evento na escola do filho. E se você quiser fazer versões menores, fazer bolo de pote, dá para vender e ganhar um dinheirinho. Ele não gasta muitos ingredientes, ele é super prático e rápido de ficar pronto. Então fique com a gente até o final desse vídeo para você aprender, tá? E antes da gente ir lá para a cozinha com o Leandro, a gente vai conversar um pouquinho. Eu estou sentindo falta dos comentários de vocês aqui na descrição, nos comentários do vídeo. Gente, dá sugestão, o que vocês querem que eu traga de vídeo para vocês, o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando. Curta aí o seu vídeo preferido nas suas redes sociais, deixe o like positivo que fortalece o canal, viu, gente? E não esquece, gente, vai passar lá no nosso canal novo, nosso outro canal, o canal Meu Deus e Meu Tudo. Se você gosta de novenas, de terços, filmes antigos religiosos, esse é o canal ideal para vocês. Indica também nosso canal aí para os seus amigos, tá bom? Bora lá! Vamos para a cozinha com o Leandro para aprender a fazer essa maravilha. Quem sabe dá para você fazer ainda hoje e tomar um cafezinho da tarde com bolo, tá? Depois volta aqui e me conta, tá? Bom, pessoal, para começar a fazer a nossa receita de hoje, nós vamos fazer o recheio do nosso bolo. Primeiramente, em uma panela, o meu fogo está desligado, tá? Primeiro nós vamos misturar tudo, depois para ligar o fogo. Então, em uma panela, nós vamos adicionar uma caixa de leite condensado, duas colheres de margarina sem sal, e um pacotinho de 100 gramas de coco ralado. Agora nós vamos misturar tudo. Misturou, pessoal, já pode ligar o fogo. Fogo em temperatura baixa. Agora nós vamos sempre mexer, até dar o ponto de beijinho. Quanto mais durinho, melhor para a nossa receita. Cinco minutos no fogo. Esse é o ponto que tem que ficar. A hora que esfriar, ele vai ficar um pouquinho mais duro, mais firme. Eu vou desligar o meu fogo aqui. E vou esperar esfriar. Assim que esfriar o nosso recheio, nós já podemos fazer a nossa massa. Eu nunca pus o recheio quente na massa, por isso eu não recomendo. Não sei se vai dar alguma interferência na hora de assar. Sempre fiz com o recheio frio. E eu recomendo que vocês façam o mesmo. Bom, pessoal, para a nossa receita, nós vamos precisar de quatro ovos. Duas xícaras de leite. Lembrando que a minha xícara é de 200 ml. Uma xícara de óleo. Duas xícaras de farinha de trigo. Uma xícara de chocolate em pó. De preferência, 50% de cacau. Duas xícaras de açúcar. Uma colher de sobremesa de fermento em pó. Uma colher de sobremesa de bicarbonato de sódio. Para preparar a nossa massa do bolo, nós vamos precisar de apenas de um bol, sem a necessidade de liquidificador ou batedeira. Primeiramente, nós vamos misturar os ingredientes líquidos. Os ovos. O óleo. E o leite. Bom, com a ajuda de um freio, nós vamos misturar. Agora nós vamos adicionar açúcar. Vamos misturar também. Agora já podemos adicionar a farinha de trigo. Eu recomendo vocês peneirar a farinha. Eu vou peneirar aqui direto. E também vamos peneirar o chocolate. Vamos mexer tudo. Nessa hora, se vocês quiserem, pode ajudar com uma batedeira. Mas é sério pessoal, não precisa. Apenas com o fuê. A gente já dá para fazer. E por último, nós vamos adicionar o bicarbonato. E o fermento em pó. E o fermento em pó. Bom pessoal, com a nossa massa pronta. Com o nosso recheio frio, nós podemos começar a montagem do nosso bolo. Vamos lá então. Eu já estou aqui com a minha forma untada. Com óleo e farinha. Agora o que eu vou fazer, eu vou jogar metade da massa na forma. E agora eu vou pegar o recheio que nós já fizemos. Agora vocês vão entender porque o recheio tem que ser frio. Que nós vamos pôr o recheio juntamente na massa para assar junto. Então nós vamos pegar colheradas do recheio. E pôr em toda a volta da nossa forma. A ideia é quando a massa assar. O recheio fique dentro da massa. Dentro do bolo, aliás. Agora eu vou pôr mais um pouquinho de massa para completar. Essa massa não cresce tanto. Por isso que eu estou enchendo até a borda quase. E vou pôr o restante do nosso recheio. Eu vou pôr mais um pouquinho para assar. Eu vou pôr mais um pouquinho do outro jeito. Eu quero Volle. Você pode abrir radial em cima de massa. Até a próxima. E aí E aí E aí Bom, acho que já está bom, se eu pôr demais vai transbordar a nossa massa depois. Agora nós vamos pôr para assar como um bolo normal por aproximadamente 40 a 50 minutos a 180 graus, ou vocês vão fazer o teste do palito, assim que vocês espetarem o palito sair seco vocês podem retirar do forno, assim que estiver pronto eu mostro para vocês o resultado final. Bom pessoal, está aqui o nosso bolo pronto. Levou aproximadamente 45 minutos para assar, só que eu esperei esfriar para desenformar. Bom, esta é a receita, eu fiz aqui um ganache. Agora vamos despejar aqui em cima. Desculpa a luz pessoal, aqui já está noite e a minha luz aqui não é tão legal. Agora eu vou polvilhar um pouquinho de coco ralado em cima. E está aí a nossa receita pessoal, espero que tenham gostado. Curta e compartilhe o canal, ajude a fortalecer e até o próximo vídeo. Música 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 Música